Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E-Produções. Nesse vídeo, vamos fazer o unboxing e teste completo desse controle Double Motor Vibration 4, que é uma versão alternativa do DualShock 4. O controle vem embalado em duas embalagens. Essa é a embalagem transparente e a embalagem branca. Você pode analisar os detalhes. Ele tem todas as conexões do DualShock nativo. A única diferença totalmente são somente o formato dos botões, que no caso do desenho dos botões, você pode ver que tem um design único e diferente. E aqui no botão que era para ligar, ele também não tem a logo da Playstation. Vamos removê-lo da embalagem. É muito simples, é só puxar. Como vocês podem ver, a aparência dela é essa, bem brilhosa com a luz, e todos os botões são literalmente idênticos. Como você pode ver, ele tem a entrada do carregador e os gatilhos, eles têm também a forma igual do modelo original. Até mesmo os parafusos são idênticos e da mesma cor do modelo original da Sony. Os gatilhos têm uma performance muito boa. Comparativo com um DualShock 4 original da Sony. Esse de cima aqui é a réplica e esse de baixo é o original. Essa aqui é a vista de cima de ambos. Vocês podem ver os detalhes que eu falei. Você pode ver que os botões X, quadrado, triângulo e círculo têm um design diferente. Também o botão que liga o controle. Você pode ver que tem um design também diferente. Mas o design que eu digo é o quê? Simplesmente um botão não tem nada desenhado, e o outro tem os botões com os desenhos diferentes. Mas claro, você pode ver que até a cor dos botões são muito próximos. Então, na hora que você usa, você não sente muita diferença. A única questão que você pode sentir entre os dois botões, dois modelos, é que o original tem mais conforto. Observe os detalhes. Esse aqui é o original. Observe os detalhes. Esse aqui é a réplica. Desfocou. Aí, ó. Observe os detalhes. Compare. Observe os detalhes onde fica o LED. Esse aqui é o original da Sony. Essa aqui é a réplica. Você pode ver que é muito idêntico. Compare os gatilhos. Compare o barulho das teclas. Compare o barulho do L3 ou R3. Bem, vocês puderam ver a base estrutural e comparar o barulho dos botões. Ativamente, é um pouco diferente. Ok? Lembrando que o controle original tem mais de três anos. Então, é normal ele ficar dessa forma. O interessante que vocês podem ver ali, na entrada do fone, tem os desenhos. O original também tinha. Só que eu não vou conseguir filmar pra vocês, porque ele tá quase desaparecendo. Mas, ou seja, essa réplica, ela é muito fiel. E tem tudo funcionando praticamente idêntico. É como eu disse, só muda uma coisa ou outra, como o barulho, como a velocidade, apertar os botões. Mas, praticamente, não interfere em nada que possa te atrapalhar. Lembrando que esse controle mais antigo original, ele tá em fase de manutenção. Então, como eu não tenho a peça pra trocar agora, rápido. Então, eu resolvi pegar essa réplica. E vou mostrar pra vocês que vale 100% a pena. Ainda mais se você tivesse um controle. Por isso que ainda está sujo. E só fez uma limpeza básica. Mas, depois, eu mostro pra vocês ele totalmente limpo. Beleza? Bem, chegou o grande momento. Vamos testá-lo. Observe o LED funcionando. Vocês estão vendo? Funciona normalmente. Essas ondas que vocês estão vendo, é porque é normal. A câmera enxerga sem tremendo mesmo. Mas, olha só, como funciona perfeitamente. Fundou de cor já, tá vendo? Tá azul. Claro, talvez mude um pouco a intensidade, né? Com o parador original. Mas, cara, nada que você veja. Nossa, que horrível. E você pode ver que, ó, a gente tá vendo aqui na parte de cima, hein? Então, isso é muito bom. Vamos entrar nesse jogo. Bom, aqui já estamos. Aqui está o controle. Vamos lá. Marta X. Tá carregando. Vamos carregar o jogo. Aqui está, ó. Tá carregando. Olha lá que interessante. Tá vendo? Aqui não faz nada R1, claro, né? E aqui mira. Vou mostrar pra vocês aqui como é excelente. Olha só. Aqui está o castelo. Vamos enfrentar os carinhas ali, ó. Pra vocês verem. Pra vocês verem a agilidade do controle. Deixa até eles me ver do que jeito. Que não vou salvar. Será que tem gente ainda? Deu e ter, né? Aqui, ó. Viu? Vamos subir aqui em cima. Vamos ver aqui esse botão. Funciona. Aí, ó. Alguma dessa aqui. Como é que faz? Vai ficar pra virar? Aqui, ó. Joguei errado. Cadê? Aqui que foi assim. Deixa eu subir. Aí, ó. Aqui agora, né? Se nem jogar mais esse jogo. Fija que eu sei, né? Ui, fora. Cadê a minha coisa aqui, né? Aí, ó. Como é que é carregar? Nem sei como eu jogo esse jogo mais. Tem munição pra carregar? Tem, mas não sei nem como é carregar mais. Aí, foi pra carregar. Bom. Tudo perdido. Olha aí, ó. Não agarra, não. Vamos ver. Olha. Aqui não defende, tá vendo? É. Viu? Deixa eu colocar ataque infinito. Ó, vou jogar aqui pra vocês verem. Tá vendo sem corte. Não sei como é carregar esse jogo, mano. Mas... Tá funcionando quadrado. Como é que vai pra carregar? Que eu não sei, aprendi. Como tá mais recarregando? Não sei também. O que aconteceu? Dá pra trocar a arma, né? Bom. É isso aí. Ó, um remake pra vocês verem. Aqui estamos nós no remake. Ó, aqui estamos nós no Resident Evil 4 Remake. Ok? E vamos continuar. Estamos aqui no capítulo número 10. Como vocês podem ver. Ó, funciona aqui é certinho, tá vendo? Aí, ó. Tá trocando. Voltando, tá vendo? Tudo funcionando. Bem, carregou. A gente aperta o X. Já vai. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha. Olha a faca. L1. Aqui não faz nada mesmo. R1, né? Opa. Vamos ver aqui, ó. Aqui troca as armas. Tá vendo? Aqui vai no mapa. Aqui é o inventário. Tá vendo? Não tiro pra vocês verem que é recarrega. Aqui. Recarrega. Certo? Ah, a R1 corre, né? Ó. Funcionou, ó. Ó. Viu? Ó, tá andando. R1. Viu? Tudo funcionando. Tudo funcionando normalmente. Como vocês já esperavam. Aqui tá 12. Vamos aqui fora, se tem alguém. Tudo funcionando, beleza? Olha aí que legal. Tem mais ninguém, óbvio, né? Já eliminei na live pra vocês. E isso que é interessante. Vocês podem ver que tá tudo funcionando normalmente. E aqui, só esperando o GTA pra eu te mostrar. Bom, aqui está o GTA V. E olha só. Tão ouvindo? Ó, tremendo. Viu? Tudo funcionando como é que é pra ser. Na hora certa. Ó lá. Aqui não sei o que faz. Não tenho armas. Então, dá pra mirar, mas dá pra dar soco. Soco. Aqui é que pula. Que corre. Aqui pega o carro. Vai dar o carro dele. E o R1 faz o cover, né? Aí, ó. Tudo funcionando já que é pra ser. Aqui pega o celular. Não. Aqui faz alguma coisa. Muda a câmera, né? Tá vendo? Vamos ver na verdade da internet. Aqui funciona com o mouse, ó. Só você escorregar o dedo. Tá vendo? Só escorregar o dedo, sabe? Com o mouse. Nem sabia disso aqui, mas eu pensei de lembrar. Eu lembrei. Isso foi recente. Eu sempre esqueci de usar assim. Tá vendo? Tá funcionando também. E por último, eu vou mostrar pra vocês. Como é que funciona o microfone. Como é que fica a voz. Certo? Olha o carro aqui, ó. Só lembra? Essas teclas. Vamos ver, ó. Funcionando. Vamos buzinar? Eita. Olha aí, ó. Certo? Eita, eu tô tocando música. Nem vi. Vamos lá? Vamos dirigir pra vocês verem. Vendo pra trás. Tudo normal. Tá um pouco diferente dirigindo o Model Line. Porque o Model Line tem a habilidade. Não tem a habilidade com o Frank ainda. Com esse carro. Mas tá bom. Ela zerinha aqui, ó. Nossa. O cachorro. Luz aí me chamou de perder. Do que do cachorro? Olha o cachorro. Aqui, ó. Eita, mordeu. Eita. Mordeu. Eita. Eita. O cachorro quer morder, velho. Eita. É daqui, velho. É duro que a gente vai matar. Eita. O cachorro tá lascado agora. Ah, parou, né? Parou o cachorro. Por de novo, eu não vou vingar, velho. Mas eu vou pôr agora aqui pra vocês o microfone. Ico olhando. Bem, vamos lá testar o fone, né? Eu tinha gravado daqui e saí um pouco errado. Mas tudo bem. Vamos testar o fone. Eu vou deixar abaixo pra vocês o link da live que eu tava fazendo com outro controle, até. Como vai ser o mesmo microfone, esse mesmo cabo, tudo. Só muda que tava no outro controle que é o original. Porque ele tava funcionando ainda, tudo certinho, sem fazer manutenção, né? E vocês vão comparar a voz. Então eu vou gravar aqui pra vocês e mostrar. Beleza? É só. Ó, vou pôr aí, vou conectar direito, pra ser na sua frente, né? Pera aí. Olha aqui na sua frente. Olha aqui a entradinha. Eu vou conectar. Olha aí, ó. Conector, certo? Já mostro ali, ó. O microfone é alternado pra headset do controle. O que vamos fazer agora? Nós vamos gravar a tela. Ó, tá gravando a tela. E vamos aqui dar um rolezinho aqui na cidade. E ver o que sai. Aqui tá o mesmo cachorro lá que me atacou. Vamos mexer com ele. Vamos ver o que acontece. Ah, o cachorro vai atacar de novo, ó. Eita! Tomei um susto. Eita! Caramba! O lobo do Resident Evil 4 não é nada perdo desse, velho. Esse que eu teria medo de verdade, o Resident Evil 4. Tomei um sustão de verdade, juro. Ó, aqui tá o Franklin recuperado. O carro dele não se juntar mais. E é isso aí, né? Bem, é isso aí, Franklin. Sobrevivemos. De mentirinha. Vamos salvar aqui. Bom, vai salvando normalmente, né? Claro que tem o delay do console, mas ele vai salvar, ó. Salvou. Vou mostrar pra vocês a captura de tela, como é que ficou a voz, certo? Vamos pausar. E vamos aqui fechar também o jogo. Bem, essa aqui é a demonstração de áudio dele. Lembrando, abaixa aí nos comentários, vai ter o link pra você ver, comparar com o do PS4, beleza? Do controle original do PS4, certo? Vamos aqui ver esse controle do vídeo. Como ficou o áudio. E desse site. Aqui, na noite, o cachorro lá que vai atacou. Vamos mexer com ele. Onde é que acontece? Ah, o cachorro vai atacar o dolo. Eita! Tomei um susto, ó. Eita! Caramba! O lobo do Resident Evil 4 não é nada perto desse, velho. Isso que eu teria medo, de verdade, o Resident Evil 4. Também eu tomo um susto, de verdade. Tomei um susto tão de verdade, Google. Ó, aqui tá o pé recuperado, o carro mesmo não senta mais. Agora vamos voltar aqui pra trás. Deixar pra vocês dar uma qualidade um pouco melhor da TV, certo? Ativamente, tá do televisor. Deixar um volume na metade, porque fica muito alto. E vocês vão comparar. Olha só. E ver se sai. Aqui, na noite, o cachorro lá que vai atacou. Vamos mexer com ele. Ah, o cachorro lá tá caindo. Ah, o cachorro lá tá caindo. Não sei, tá? Não sei. Não sei. Não sei. O lobo do Resident Evil 4 não é nada perto desse, velho. É isso que eu teria medo, de verdade, o Resident Evil 4. Vamos aqui desligar o dispositivo, certo? Olha só. Então desligou. Carregamento. Bem, esse cabo aqui é o cabo dele, certo? Você pode ver que é praticamente idêntico ao cabo que vem no Playstation 4, junto com o console, né? Ou então com o controle. É praticamente a mesma coisa. Tanto que ele conecta no controle original normalmente, porque é exatamente a mesma entrada. Como vocês podem ver, ele carrega da mesma forma. Ó, ele acende e apaga o LED amarelo. Assim, sendo de forma idêntica ao controle original. Se você muda o controle original, quando ele apaga completo, ele apaga um pouco mais suave. E esse apaga praticamente de uma vez. Mas o carregamento dele é idêntico. E você também precisa carregá-lo em um carregador sem ser turbo, né? Um carregador normal. Ou então pode carregar na porta USB do próprio console. No caso aqui, eu estou utilizando um carregador. Mas tanto faz. Você pode usar no console que ele também carrega. Porque é exatamente a mesma forma de energia elétrica. Como vocês podem ver, ele está realmente carregando. Essa luz que vocês estão vendo é a parte de cima do controle. Então você pode ver que é uma luz forte, é uma luz amarela. É uma luz muito excelente. Então você consegue ver qualquer ambiente, qualquer iluminação que ele está carregando. Por exemplo, todas as luzes estão apagadas. Luz de teto acesa. Lâmpada de alta potência. E um flash de luz. Então comenta aí a sua opinião, as suas dúvidas. O que eu souber responder para você, eu responderei. Super indico esse controle. Eu achei ele perfeito. Ele não tem nada de errado. Não teve nenhuma falha. Então se você achar para comprar esse modelo, pode comprar. Lembrando que é meu primeiro dia. Mas se tivesse alguma coisa estranha, com certeza ele ia aparecer. E hoje saiu totalmente satisfatório. Dá para você jogar tranquilamente até esquecer que ele é uma réplica. Me segue nas redes sociais. Link abaixo na descrição. Se você for novo aqui, se inscreva no canal. E deixe o seu like, que é muito importante para a gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.